Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje, como referi no último vídeo de haul, vou testar aqui com vocês em primeira mão a paleta de Game of Thrones da Urban Decay. Portanto, eu ainda não utilizei esta paleta, reservei mesmo aqui para o vídeo para poder experimentar pela primeira vez com vocês. E então vamos ver o que é que vamos criar com esta paleta amazing, que eu acho que é linda de morrer, da Urban Decay. Portanto, vamos ver o que é que eu vou conseguir criar com esta paleta. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Honestamente, nem sei muito bem que look fazer, porque acho que consigo fazer assim um look mais colorido com rostos. Como consigo fazer assim um look mais neutro? Então, não sei. Ok, antes disso, ponto número 1, vou utilizar primer, que é o que eu normalmente faria com qualquer paleta de sombras. Portanto, vou utilizar este aqui da Catrice, que ele é o Eye Foundation Primer. Agora, a primeira cor que eu vou utilizar vai ser esta cor aqui, que se chama Nymeria, que eu acho que é uma excelente cor de transição, porque é assim, de um capuchino meio frio. Então, vou utilizar esta cor como cor de transição e vou aplicar com um pincel de esfumar disperso no côncavo. Uau! Não sei se vocês estão a perceber, mas este mate é super, hiper pigmentado. Portanto, quando utilizarem, apliquem pouco. Apliquem um bocadinho mais. Já agora, estava aqui a reparar e a paleta tem um, dois, três mates e o resto das cores são shimmer. Portanto, tem imensas sombras brilhantes. Eu agora vou utilizar o Lannister Red e vou utilizar assim, com um pincel de esfumar, um bocadinho mais denso. Porque nós agora vamos querer aprofundar o côncavo. E agora quero muito introduzir um bocadinho de cor no look. Portanto, vou utilizar um roxo. Vou utilizar a cor Stormborn, que é assim, um roxo cintilante. E agora eu acho um bocadinho inevitável fazer este vídeo sem falar da última temporada de Game of Thrones. Agora, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, eu vi até ao penúltimo episódio. Entretanto, segunda-feira, que é amanhã, vai sair o último episódio. Mas quando vocês estiverem a ver este vídeo, porque eu sou uma lesma a editar, eu provavelmente já vi o último episódio. E, honestamente, sei que há imensas pessoas super desiludidas com a última temporada. E eu não posso dizer que adorei, mas ao mesmo tempo também não estou a testar completamente, sabem? Simplesmente eu acho que tinha as expectativas demasiado altas. Acho que isso influenciou um bocadinho depois a percepção com que fiquei das coisas que aconteceram, principalmente naqueles episódios de batalha, sabem? Acho que, sem querer dar spoiler, certas pessoas deviam ter um fim mais trágico. Digam-me lá em baixo nos comentários se perceberam esta dica. Eu estou a tentar não dar spoiler. E eu sou uma pessoa muito propícia a dar spoiler. E esta sombra é tão pigmentada, não sei se vocês estão a perceber, mas é mesmo super pigmentada, que basta vocês colocarem um bocadinho no pincel para ela ficar super intensa. Eu agora até coloquei um bocadinho de mais e caiu. Mas claramente foi porque eu coloquei demais no pincel. Mas também gostava de saber a vossa opinião. O que é que vocês estão a achar da última temporada? Para quem está na última temporada? Quem é que ainda está atrás nos episódios? Quem não vê Game of Thrones e está a ver este vídeo, quer saber isso tudo, portanto, contem-me lá em baixo nos comentários. Eu sei que, pelo menos nos meus grupos de amigos, há pessoas em todas as fases. Há pessoas que veem sempre o último episódio que saiu. Há pessoas que estão a ver as primeiras temporadas. Há pessoas que não o veem de todo. Portanto, quero saber também de vocês. Alrighty. Agora vou só retocar um bocadinho deste castanho avermelhado que eu utilizei anteriormente. E agora não sei muito bem o que vou utilizar aqui na linha inferior das pestanas. Eu gostava de fazer algo arrojado com verde, mas eu acho que vai ficar too much. Então acho que vou para o redskip, que é assim um cobre, que eu acho que vai ser uma opção mais segura. Entretanto, esta semana tive uma conjuntivite. Então tive a semana toda praticamente de utilizar a maquiagem. E graças a Deus que melhorou. E portanto, assim hoje consegui gravar este vídeo para vocês. Isto foi totalmente too much information, mas pronto, decidi partilhar. E agora vou aplicar um bocadinho do Lannister Red aqui no canto inferior da linha d'água, I guess. Só para criar aqui uma ligação entre a linha inferior das pestanas e o côncavo. Agora, para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha, vou utilizar a cor King's Landing. Que é assim um champanhe amarelado. E sinceramente até agora eu acho que a maquiagem fala por si. Portanto, as sombras são super pigmentadas. O que não me surpreende de todo, porque é a Urban Decay. E eu nunca experimentei sombras mais da Urban Decay, honestamente. E já tenho algumas paletas da marca, portanto, eles são bastante consistentes, principalmente com sombras. E eu acho que este look hoje está um bocadinho eclético, não vou mentir. Mas acho que ao mesmo tempo vai resultar depois no final com tudo pronto. E agora, ultimamente, eu ando muito no mood de eyeliner esfumado. Ultimamente não ando a utilizar tanto eyeliner em gatinho e tenho utilizado mais eyeliner esfumado. E gosto imenso de ver e eu acho que também vai resultar muito bem com este smokey eye, que está assim bem mais intenso. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Vou utilizar este lápis aqui, que ele é o Master Smokey da Maybelline. E eu até utilizei no meu vídeo de maquiagem diária, porque para além de ser super giro e ficar bem, também é uma maneira muito prática de, por exemplo, no dia-a-dia fazer eyeliner. E vou concentrar só aqui mais na parte externa, renta à linha superior das pestanas. E agora vou pegar assim num pincel mais denso e vou esfumar. E vou colocar também um bocadinho na linha de água. Agora, um pouquinho máscara de pestanas, porque assim vamos colocar pestanas bestiças. Vou utilizar a Paradise Ecstatic da L'Oreal. E agora, para pestanas bestiças, tenho aqui dois modelos da Primark que queria experimentar. Tenho as Flutter e as Double Trouble. Eu acho que vou parar as Flutter porque acho que as Double Trouble vão ser um pouco too much para este look. Então vamos aqui experimentar as Flutter. Nunca utilizei, normalmente utilizo as Full Look. Ai, ultimamente só sei dizer too much. Tenho para dar com isso. Ok, pestanas bestiças colocadas, portanto agora vou finalizar o resto da maquiagem com vocês. Honestamente já não falta assim muito espaço, só vou colocar o iluminador e o batom. E portanto, para iluminador vou utilizar este aqui da Too Faced, que é o You're So Jelly, a Jelly Highlighter. E este aqui é na cor Gilded Champagne, que eu vos mostrei no último vídeo do haul. E portanto, eu já utilizei este iluminador uma vez e adorei. E então queria muito também mostrar-vos como fica. E um conselho, se tiverem este iluminador, apliquem pouco, porque senão vai ficar... Sabem aquele iluminador que se vê na lua? Vai ficar desses. Portanto, apliquem pouquinho. E espalhem bem. Estou a ver, dá este efeito super glowy à pele. E fica super natural se vocês aplicarem pouco. E agora, por último, como eu acho que os olhos já estão assim bem tchan, eu vou utilizar assim um batom mais nude. E portanto, vou começar por delinear os lábios com este lip liner da Essence, que é o Satin Mauve. E depois vou utilizar este batom da NYX, de lingerie, na cor Lace Detail. E portanto, foi tudo para o vídeo de hoje. Eu adorei utilizar a paleta. Acho que o look ficou super giro. E portanto, como vocês podem ver, as sombras são pigmentadas. Adorei. A única coisa que eu vos aconselhava era terem a mão leve nas sombras de brilho, porque elas são mesmo super pigmentadas. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que algumas que estão aqui devem ser pigmentos. Ou seja, elas são pigmentos que foram compactados e por isso são tão pigmentadas que se vocês colocarem demasiado no pincel, há um bocadinho de fallout. As sombras matte, zero fallout, como vocês puderam ver. E portanto, acho que basicamente é isto. Eu adorei a paleta e estou ansiosa por utilizar todas as sombras. Mas tentei utilizar assim o máximo possível para vos mostrar como é que elas funcionam e como é que ficam na prática, sabem? Portanto, super aprovado. Claro que eu acho que é uma paleta super cara de facto. E portanto, eu realmente acho que se vocês estão a pensar em praticidade, esta não é a paleta para vocês. Mas eu acho que se vocês gostam de Game of Thrones, se gostam de Urban Decay e se sentem atraídas por esta paleta, eu acho que vale muito a pena porque as sombras são ótimas, as cores são super giras. Portanto, é isto, sem dúvida, que esta paleta está super aprovada por mim. E portanto, foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá embaixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!